O Natal se aproxima e o espírito de solidariedade toma conta do coração dos mineiros. Desde novembro, diversas ações sociais buscam alternativas para proporcionar que mais famílias possam comemorar a data com abundância. Há 30 anos, o Correios realiza a tradicional campanha de apadrinhamento de cartas. Em 2022, a meta é ultrapassar o número de crianças atendidas. Ao todo, já foram mais de 200 mil cartas recebidas pela instituição. Ano passado, considerando a campanha como um todo, todos os estados, 150 mil cartas, mais ou menos, foram apadrinhadas. A ideia desse ano é superar essa marca. Para alcançar essa meta, desde o ano passado, o Correios disponibiliza acesso às cartas pelo site, permitindo mais facilidade aos padrinhos. Mesmo a gente fala que a campanha esse ano é híbrida. Tem a adoção, tanto presencial nas agências participantes, como a adoção online, que é só entrar no blog, o blog noel.correios.br, para poder estar fazendo a adoção online e depois levar o presente lá nas agências participantes também. Mas, além dessa campanha, projetos independentes também buscam alcançar metas de atendimento às famílias vulneráveis. É o caso do Cerrado Online, um projeto que inicialmente visava dar suporte profissional para jovens e adultos e acabou se transformando em uma rede de apoio muito maior. É um projeto aqui de Belo Horizonte, mas que também atende famílias aqui no interior de Minas, principalmente na cidade de Funilândia, que fica a 100 quilômetros de pH. O nosso projeto visa capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Também temos o braço da filantropia, a gente assiste a essas famílias carentes, doando cestas, colchões, roupas e outras coisas que interessem a essas famílias, que dêem um suporte para essa família também frequentar o nosso projeto de capacitação. A campanha já foi iniciada, várias famílias já foram beneficiadas, mas muitas ficaram para trás, a gente não tem como atender todas de imediato. Mas a campanha está em aberto, a gente vai finalizar ela não no dia 25, mas no dia 31, porque eu acho que no dia 31 também essas pessoas se reúnem novamente, a família se encontra também, dentro da passada de ano. A gente tem outras campanhas ao longo do ano, leite, cobertor, fralda. Quem realmente se interessou e quer doar, a gente faz um contato com a pessoa, a pessoa nos manda mensagem primeiro via direct e Instagram, e ali a gente passa o nosso telefone, a gente conversa via WhatsApp e deixa a opção Pix, Boleto ou até mesmo o endereço da nossa sede aqui em Belo Horizonte para que a pessoa faça essa entrega e conheça um pouco mais o projeto. E ali ela é convidada também a participar dessa distribuição.